A resiliência do pé de pitaia Aqui na casinha das palmeiras foram plantados vários pés de pitaia no chão com seus respectivos carramanchões porém elas não se deram bem, não vingaram e coloquei um pedacinho mais forte nesse balde de máquina de lavar e ela se apregou e começou a ficar bastante exuberante não contente com isso ela deu um jeito de se agarrar ao muro para sobreviver se vai dar pitaia, eu não sei mas que é bem interessante, lá isso é bom dia para todo mundo e aí